Bom, graça e paz, família, povo de Deus, eu falei que era pra todo mundo estar assim, mais ou menos prevenido, porque a gente não ia avisar o horário preciso, a gente ia só compartilhar mais ou menos. Eu sei que daqui a pouco tem gente entrando aí, ó, a mesa tá sendo composta, hoje ela tá grande aqui, nós estamos em casa, um momento assim, memorável, você vai amar, Boca, o que vai acontecer aqui, porque eu visei que era uma surpresa, o Boca já entrou e tem um punhado de gente aqui correndo aí, graças a Deus. É um grande privilégio, porque é um momento de família, é um momento assim de amizade, de conhecimento e não tinha sentido a gente viver o que nós estamos vivendo aqui, contar essa história, se a mesa não fosse ampliada na sua verdadeira dimensão. Então como todo mundo que tá aqui participa com a gente, anda, caminha, ora, é uma família, né? Então tem um punhado de gente reunida aqui, ó, loiraça, aí ó. Boa noite, linda! Boa noite! Boa noite! Então, e eu tava com muita saudade de todo mundo, voltar pra casa, e ó, tem mais gente aqui, ó, tá vendo? Um encontro de família. E o que acontece é o seguinte, esses irmãos aqui, essa família, nessa parte da nossa família, no meu aniversário, resolveu convidar o nosso artista Dutti. Senta aqui perto de mim aqui, Dutti, pra ficar melhor. Pronto! Tenta aí, pronto! Agora estamos eu e o Dutti aqui, beleza. E aí, esse cara aqui é um artista plástico, é um pintor fantástico, e eu já conheci algumas obras dele, que a gente aprecia, admira. Aí esse grupo aqui entendeu de presentear a minha, minha casa, aniversário, com uma obra dele. E eu fiquei assim, maravilhado. Aí ele deu abertura pra gente conversar. Exato. Então, isso aqui foi uma obra feita a uma única mão e um dedinho, uma unha. Eu contribuí com uma unha. E ele ficou perguntando assim, bom, então o que que seria? Eu falei, olha, eu tenho algo no coração, e eu tenho que... Aí eu preciso contar a história, depois eu vou falar pra ele, pra ele contar o que que foi a leitura dele, o momento dele. Porque isso é um testemunho, de uma caminhada até aqui. E a obra que ele vai entregar aqui hoje também testifica a minha trajetória de entendimento, de compreensão, de transformação em Deus. Porque cada vez mais eu tenho entendido que a gente, como filho de Deus, tem que amadurecer na nossa compreensão. A gente vai ficando maduro, quer dizer que a gente vai ficando como filhos adultos de Deus. E aí na história eu tenho percebido que o adulto tem que caminhar pra aquilo que tá mais protegido, emparedado, com telinha na janela, pra uma coisa que é mais aberta, mais transparente, mais permeável. Então eu entendo que a nossa espiritualidade tem que caminhar do templo pra praça. E eu acho que é bom a gente ir acostumando com a espiritualidade de praça. Porque quando o João viu a Nova Jerusalém, ele faz questão de dizer. É uma cidade com uma grande praça no meio. E nela não havia templo. E eu quero que a minha vida... Viu, Dut? A minha própria vida caminhe de uma coisa fechada, limitada, pra uma coisa que seja cada vez mais aberta, cada vez mais inclusiva, cada vez mais permeável, pra que todos os filhos de Deus tenham lugar nessa praça. Então, é um privilégio. É muito bom a gente poder compartilhar isso. E aí agora eu vou passar pra ele falar qual foi a vivência dele, como é que foi. Ele falou, dá uma dica. Eu falei, vai lá ler Apocalipse. E aí foi em cima do texto de Apocalipse, né? Dessa visão da eternidade, né? A eternidade que caminha pra uma praça, um lugar onde se encontra toda tribo, língua, povo, raça e nação. É com você. Pode segurar aí. Meu olho tá cheio de lágrima. Pode segurar aí. Então, quando eu fui convidado pra fazer essa arte, né? A honra de fazer essa arte, através da Lu e de todo mundo. Inicialmente eu achei que fosse algo que eu já havia feito recentemente, que era representar a ideia de Goiânia juntamente com Brasília. que era até uma ideia inicial. E aí quando eu conversei com o Paulo Júnior, e a gente falou, ele me passou da importância dos dois lados, né? A escolha da ponte JK, que tem o rio que passa sobre ela e ao mesmo tempo a... A estação ferroviária que das antigas tinha aquela praça, tinha aquela troca, a feira, e transformar na grande praça, juntamente com o rio. Eu confesso que de início, assim, eu tive um pouco de dificuldade de entender como eu representaria aquilo ali. E aí com a ajuda do Lucas, a gente leu juntos o Apocalipse na Bíblia. E aí mesmo assim, apesar do Lucas ter me dado um pouco dessa clareza, eu não tava tendo muita dimensão do que representar, eu acho que um certo entendimento. E aí foi fundamental, o Raul, obrigado de coração, ele esclareceu, assim, juntamente com tudo que eu tava naquele momento. E quando chegou no momento, assim, de representar isso, eu não sabia de qual forma, de qual perspectiva colocar na tela, o que criar que tivesse tudo isso junto. E aí acabou que eu deixei fluir e a criatividade foi vindo aos poucos, até o momento em que, na verdade, ela tava na metade pintada só, que eu tava ainda nesse processo de tentar entender e representar essa ideia. E aí eu tive o prazer e a honra de conhecer essa pessoa aqui, essa pessoa maravilhosa. Mas todo mundo na praça. Na qual, quando a gente conversou e eu pude ver o trabalho dela, os poemas, assim, o pouco que a gente conversou eu falei assim, Lu, eu preciso muito que você entre, topa entrar nesse momento comigo. Eu queria muito que você fizesse um poema pra ter junto na tela, e isso era uma surpresa. Isso, olha aí. E aí... E aí, quando a Lu, né, a gente conversou depois, ela tava em Brasília esse final de semana, e ela falou, Duton, eu vou meditar sobre isso, sobre a palavra, pra eu escrever. E aí, quando eu passei toda a ideia, o texto, encaminhei o texto do Raul e contei sobre a nossa ligação e tudo mais, a tela, como ela tava só na metade, eu fiz um vídeo pra ela, e falei, amiga, vou te mandar aqui, porque nem eu sei como finalizar essa tela, mas eu espero, assim, que te dê uma certa clareza. E aí, quando ela chegou de volta, ela falou assim, eu acho que a gente marcou, né, o momento pra escrever na tela, e ela até falou comigo, assim, ah, talvez quando eu chegar nesse momento, eu queira mudar alguma coisa pra eu sentir, pra eu estar ali, olhar, né? E aí, eu finalizei ela, e hoje, quando ela foi lá, e ela me mandou, eu tinha certeza que ela não mudaria, e foi a coisa mais linda, assim, especial, um momento único na qual a gente pôde transparecer esse trabalho incrível, e o que eu mais fiquei emocionado, assim, com isso tudo, foi esse poema traduzir nitidamente toda a pintura e toda essa ideia que foi dita e passada pra gente. Então, eu acho que a gente finalizou ela com o poema e com a assinatura, mas a gente finalizou ela de coração aberto, né, amigo, nesse momento. E, assim, foi uma coisa muito especial pra mim. Então, eu espero no fundo do coração... Vamos lá, ó o mistério, ó o mistério! Não, ó o velho, fica do lado, ó o lá. Não! Eu vou te ajudar, gente, pra você... Que eu vou te ajudar a virar? Seguro! É, eu acho que vou virar. Ó, tá dando dois choques, mas deixa eu segurar aqui, ó. Onde? Põe lá em cima do sofá, eu vou ficar de costas, não vou nem ver, não vou nem olhar, ele vai colocar lá, pronto. Vamos ver. Vamos ver. E agora eu queria te pedir que você lesse esse poema. Gente, espera aí, calma. Altão de gente na praça. É isso. Altão de gente na praça. E a gente queria que tivesse, eu pedi pra ele tivesse essas duas expressões, porque uma é uma ponte que liga, que transpõe, que cruza. E a nossa ponte capital, é a ponte dos três arcos. Aí você põe nesse arco se quiser, pai, filho, Espírito Santo, amor, fé e esperança, amor, graça e comunhão, tá aí. E é uma estação, uma estação onde se chega e se vai. É um lugar de encontro que potencializa, mas não prende, não escraviza. Então, é um dínamo de revelação. Então, tá aqui a estação central de Goiânia, que foi tão decisiva no Brasil central. E agora, essa ponte. E vamos ao poema. Não há rio que deságua em si, da nascente das virtudes desbrava o caminho, oferta vida à praça, altar da justiça, segue seu fluxo em direção ao próximo e no encontro deságua. Aleluia. Benção. Benção, benção. Eu tinha certeza, eu tinha certeza que Deus ia trazer isso para a sua vida, para todos nós, porque eu, sabe, eu vou te falar uma coisa. Durante muito tempo da minha vida, eu convivia com a visão da eternidade, o caminho, o caminho da vida, que os crentes iam tudo para o céu e o caminho da perdição, com gente sofrendo, uns matando os outros, embriagados. Então, era uma visão dos últimos dias de juízo, só juízo. E eu queria ter uma visão dos últimos dias que falasse de justiça, não só de juízo. E eu creio que a praça fala mais de justiça do que de juízo. Então, é uma alegria. O templo somos nós, está aqui o templo da praça. Esse é o templo da praça. Graças a Deus. Alegria, né, Ben? Gente, então, fortes emoções, ainda bem que o remédio de pressão está tudo em dia. Graças a Deus. E Deus sempre faz muito além do que a gente podia pedir ou pensar. Então, forte abraço a todos e vem cá, Raul Filho. Você vai ser o cara que, não, na live aqui, deixa ele orar aqui para a gente não ir para lá. Aí ele ora aqui, agradar esses momentos, como o mais jovem frequentador da praça. Amém? Uma praça de todas as gerações. Vamos lá? Senhor, queria te agradecer imensamente por essa noite tão abençoada que o Senhor planejou para todos nós aqui. Pelo Dudes, por todos terem ajudado a fazer esse quadro imensamente amado por Cristo e maravilhoso. Que teve um poema tão especial pela Tia Lu. Só temos a te agradecer, Senhor, que esse quadro inspire muito a todos. Amém. Que essa noite seja abençoada, que todos estejam com flor de Cristo. Amém. Muitíssimo obrigado por essa noite. Amém. Amém. Vamos lá agora, a gente vai ali, só para vocês verem o que é uma mulher virtuosa, que eu achei. Amém? Então, assim, a gente vai aqui agora para a cozinha e vê essa mesa bendita aqui, ó. A nossa mesa posta na cozinha, né, graças a Deus, as panelinhas ali, as coisas. E a gente vai agora celebrar, partir o pão e, enfim, graças a Deus. Gente, vocês estão vendo, não tinha como não repartir isso com todo mundo, tá bom? Um forte abraço, fica na paz e que o Senhor multiplique a alegria e virtude no coração de todos, como está multiplicando o nosso. Deus, aleluia. Por quê? Não, não encerrei não, hein. Eu ainda não bati aqui, não. Aqui, bem, ó. Oi, amor. Não, não encerrei não, volta aí. Volta aí. Vamos lá, desculpa. Pronto, achei que eu tinha encerrado. Pronto. Então. Ó, agora nós vamos encerrar mesmo, né, bem? Pronto, um beijão. Pronto. Pronto. Ah, não. Nossa, não vai.